Esse é o momento ideal pra nós começarmos a tratar dos fios do cabelo, então, Lúcia. Hoje eu vim trazer pra vocês uma receitinha com linhaça dourada, gente. Essa linhaça, gente, é uma grande fonte de nutrientes para o fio do cabelo, além de ser um excelente antioxidante, gente. A linhaça promove um brilho intenso no fio do cabelo, uma hidratação, uma restauração que você vê quase imediatamente isso quando você faz essa aplicação no fio do cabelo. Gente, o cabelo fica liso, perfeito, fica um desbonte. Gente, a linhaça, nessa receita, não é pra lisar o cabelo, e sim para selar, hidratar, nutrir os fios do cabelo. Então, amores, essa receita é porreta pra tu, que precisa dar um tchan nesse cabelo. Então, amores, essa receita eu ensino de uma maneira que é, como nós falamos muito de cabelo liso aqui no canal, e a maioria das meninas tem o cabelo liso, afinal de contas, nós também temos o cabelo liso, não naturalmente, mas com as nossas receitinhas, ou enfim, ou sem receitinha também nenhuma, ou você já lisa mesmo o cabelo, não importa. Mas nós, aqui no canal, falamos muito de cabelo liso, tá? Então, eu sei que tem muitas cacheadas aí no canal. Então, amores, vocês podem pegar essa receita e não finalizar como eu finalizo, afinal de contas, nós gostamos de um cabelo liso, né? Eu e a Virginia gostamos... Ah, afinal de contas, eu não gosto nem muito de cabelo liso, né? Eu uso mais cabelo mais ondulado do que qualquer outra coisa. Mas, amores, essa receitinha é pra tu, o que é o cabelo liso. Se você não quiser, finalize de outra forma. E aí, você que é cacheado, você sabe como finalizar o cabelo, isso é o cabelo perfeito, né? Então, amores, até se você é cacheado aqui do canal, deixa aqui nos comentários. Eu, Gil, me sabia quantos cacheados tem no canal pra poder trazer dicas para cacheados também, né, gente? Afinal, a gente fala aqui do cabelo de modo geral também. Mas, como nós utilizamos muito cabelo liso, então eu acabo falando muito mais de cabelo liso. Mas, se tu, mulher, é cacheada, deixe aqui nos comentários para que eu possa saber quantas seguidoras nós temos aqui no canal que são cacheados para a gente trazer conteúdos mais focados para cacheados também. Então, por aqui, vamos ao vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. E você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, venha fazer parte da nossa grande família. E me siga também lá no Instagram, que é o Gilmar Carvalho Oficial. E se você é cacheada, amores, e não comentar aqui ou comentar aqui ou não responder, vai lá no directo do Instagram de Gilmar Carvalho Oficial e fala comigo. Porque aí eu vou estar vendo pra vocês umas receitas bem corretas para definição de cachos e tratar esse cabelo cacheado que, afinal de contas, merece ser valorizado. Então, abriguitas, nós aqui não somos inimigas dos cacheados, nós somos amigas. Nós somos, falamos de universo feminino e nós nos amamos e nos respeitamos do jeito que nós decidimos que é o melhor para nós. Então, amores, bora a receita. Antes de precisar, gente, de uma linhaça dourada, ela você encontra em qualquer supermercado, tá? Vamos precisar de um copo de água, tá? E duas colheres de linhaça dourada, tá? Aí vocês vão mexer até o ponto que virar aquele mingau ralinho. Gente, a linhaça dourada você pode também encontrar nessas lojas de produtos naturais, tá? Você já se olhou no espelho e já disse, eu nunca vou ser bonito o suficiente? A Academia do Autocuidado e da Autoestima é um curso que ensina como se transformar em uma nova mulher, abordando métodos de autoestima, beleza e receitas exclusivas. Se você quiser ser uma mulher que sai disso, pra isso, venha ser inigualável com a Gil. É fácil de você encontrar, qualquer mercado tem, gente, linhaça dourada, tá? E vamos lá. E depois, a gente pega um lenço ou uma meia, qualquer pano, até o mesmo pano de prato. Vocês vão colocar sobre um pote, a gente vai colocar, mas primeiro espera esfriar, tá? O mingauzinho, pra vocês não se queimarem. E aí, gente, nós vamos espremer até, pra poder separar, tá? Tirar somente essa babinha daqui, da linhaça dourada, tá bom? Ela fica uma gosminha semelhante a um gel, né? Um gel de cabelo. Enfim. Então, amores, é super fácil de fazer, vocês podem ver, olha aí, ó. Tá? Aí eu deixei nesse potinho e depois vou passar pro outro. E aí, amores, nós vamos pegar agora, ó. Agora a gente vai precisar de 3 colheres daquela linhaça, daquele mingauzinho que a gente fez anteriormente, já frio. Aí eu já fiz no dia seguinte. E aí a gente mistura bem. E aí vamos acrescentar água. 3 colheres, 5 colheres de sopa de água. E a gente vai dissolver esse mingauzinho. E aí, amores, nós vamos precisar, depois, de um óleo vegetal. Amores, o óleo vegetal pode ser óleo de coco, pode ser um óleo de rícino, mas eu, neste caso aí, eu vou usar o óleo de coco. Uma colher de óleo de coco, porque eu quero, porque eu vou termoativar esse produto. Eu vou termoativar. Então, depois eu vou colocar ele aí, ó, dentro de um borrifador, porque eu vou fazer e eu vou pranchar ele com o cabelo. Mas a prancha é opcional, tá, gente? Mas, como a gente colocou óleo de coco, eu gosto muito de passar prancha no cabelo. Isso não é novidade pra ninguém, mas há quem não goste. Então, não é obrigatório. Vocês podem deixar, as cachadas podem usar, finalizar como de costume. E as que não querem fazer prancha, vocês podem aplicar no cabelo. O cabelo lavado, seco. Vocês vão aplicar e vocês vão espalhar bem. Pra fazer a prancha, vocês têm que espalhar bem e deixar secar. Se não, vocês podem aplicar no cabelo, faz a touca de vocês e depois que secar, pronto. Tá finalizado. Tá bom, amores? Então, vocês podem usar, as cachadas podem usar e finalizar, amassando, fazendo do jeitinho que elas fazem pra deixar o cabelo mais cacheado. E as lisas, vocês podem usar prancha. Meninas que gostam de prancha, vocês vão utilizar e vão deixar secar e vocês vão usar a prancha. Ah, Gio, eu não gosto de usar prancha. Eu posso usar o secador? Pode só usar o secador, que vai ficar bom. Então, amores, olha, eu usei a prancha. Porque eu queria um cabelo super liso e com liso espelhado. Gente, essa é uma receita que eu peguei, tá? Lá de fora. E eu achei super, super hidratante. Super aprovada e fica um resultado perfeito no cabelo, gente. Façam, mandem pra mim depois que vocês fizerem, que vocês vão ficar apaixonados. Então, periquitas, olha que resultado é esse. Gente, fala sério. Que cabelo tratado com brilho? Tem brilho, gente? O cabelo tá tratado. Então, cabelo... Note, vocês podem usar... Algumas pessoas falam, ah, tá de prancha, gente. Cabelo que não tem tratamento, você pode tacar prancha que ele não reflete o brilho. Brilho reflete o cabelo tratado. Seguiu a dica aí? Pegou a dica aí? Se ligou? Se o teu cabelo tem brilho, teu cabelo é tratado. Então, amores, esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. E aí, periquitas, espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Vocês viram aí que os bons, que espetáculo de brilho, que espetáculo de cabelo, mulher. Fala sério. É pra dar um tapa na cara das anemigas, né? Então, periquitas, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essa é a nossa dica de hoje. Não esqueça de comentar, deixar suas dúvidas e fala pra mim. Tu usa linhaça para quê? Você usa receitinha com linhaça? De que maneira que você usa linhaça e para quê você usa linhaça? A sua não usa linhaça pra fazer alguma coisa? Você já comiu linhaça? Você conhece linhaça? Sabe onde vende linhaça? Deixa aqui nos comentários. Qualquer loja natural vende, tá, gente? Mercado também. Qualquer supermercado vende. Tá bom? Então, periquitas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho